O fritato vai fazer a soca de galinha aqui. Segurar uma galinha. Cadê a faca? Mas aqui dá um tava e tá melhor aqui. Deixa ela aí sem querer. Não, não é? Deixa eu pegar a soca. Aí, deixa eu pegar. Aí, deixa. Tá? Tá. Tá? 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 Tessa? Mostrando um galinho? Fica bonito, olha. Você vai comer também, Therese? Uhum. Eu tô surrogando pra você, porque eu já tô quase no mato. É? Isso é o Chef Marcelo, aqui. Eu vou deixar agora, depois nós fizemos com as pôs na nossa, hein? Tchau. Tchau. E fica aqui com o número dois de Fazendo Galinha. E fique atento para o Marcelo Alps! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.